Estra vai, por la mãe, espatai, por la fame Estra vai, por la mãe, espatai, por la fame E versha é, por la fame ou Notes Cederna e a 30 Whindsay, você vai nos響ir Cause eu sou eu em Tassari II vola um Tappar Pile Fari Coel e钟 de Camara E oito de pied no condart Gucci, sobre essa calma E me fala é cata E se persononge atones Então, se vocês nouper Laissez-me profiter, muito mais com 8 E se vocês nouper E se fazer cında E� E se vocês nouper Réve Cirque Olá Para a mãe Para a mãe Para a mulher Eu trabalho Para a mãe Para a mulher Cada vez Eu penso a mamã e a papães Quando eu quero levar de Panamu Big time money, Malha e Filho A fim de jogo, eu te vejo da família Eu estou com o filho de Deus e o Lleis Eu vou ver o sorriso da minha casa Ou eu vou ver o sorriso da minha casa Se você não quer ir ao novo Lá você me profite de teu rendez-vous Se você quer ir ao novo Lá você me profite de teu rendez-vous Com o tempo Com o tempo Com o tempo As coisas se ferram Com o tempo Com o tempo Com o tempo As coisas se ferram J'travaille Aura Make J'travaille J'travaille Aura Fala Às vezes A medir com o pedo Conto is親cies Ou piace O emb weigh em A medir com o pedo O desfoyo A medir situations Ou o desfogo O desfogo A medir com o pedo Em pedo Il結 vac humble Legenda Adriana Zanotto